A Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu nesta segunda-feira as propostas para a contratação de uma empresa para a construção da segunda fase da Rua Coberta. Três empresas participaram, sendo que o menor preço foi apresentado pela Porto Alegrense Exponencial Engenharia Limitada, no valor de R$ 540 mil. Agora, o setor de licitações vai fazer a análise da proposta e enviar para avaliação do setor técnico da Secretaria do Planejamento, para posteriormente habilitar a empresa vencedora. Lembrando que a segunda etapa da obra se caracteriza pela construção de pilares pré-fabricados, instalações de esgoto pluvial, estrutura decorativa, construção de calçadas, piso tátil e iluminação. O prazo para execução é de seis meses após a assinatura da ordem de serviço.